O reino está crescendo neste mundo, se formando entre os homens, surgindo entre os homens. Não há força que destrua o reino de Deus, Deus ama entre o seu povo, ele vive com o seu povo, todos os que amam a Deus, com abençoados são. Amém. Serás em um mundo em todo pela escuridão, não perderás a luz que te guia, serás mestre de toda a criação, vencedor sobre Satanás. Amém. Bendito sejam os que se subedem a Deus, viverão em seu reino. Bendito sejam os que conhecem a Deus, receberão o poder de reino. Bendito sejam os que buscam, livres serão de Satanás. Bendito sejam os que deixarem o ego para trás, com certeza passarão a pertencer a Deus, e as riquezas do reino darão. Bendito sejam os que disseram, signa os que armas entre os homens. Bendito sejam os que, sim, Deus captionsarão em seu reino, as praças a Deus são dos homens. E o mundo envolto pela escuridão, não perderás a luz que te guiar, serás mestre de toda a criação, vencedor sobre Satanás. Ao cair do grande dragão, estarás de pé, me darás testemunho da vitória de Deus. E na terra de cima, estarás firmes de pé, me darás nas bênçãos de Deus, por teus sofrimentos, o universo em ti verá quão grande é a glória de Deus. Tens aceitado já as bênçãos de Deus, tens buscado as promessas que o próprio Deus deu, com sua luz te guiando, tu escaparás das forças das trevas. E o mundo envolto pela escuridão, não perderás a luz que te guiar, serás mestre de toda a criação, vencedor sobre Satanás. Vencedor sobre Satanás 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 Obrigado.